Mesmo com o empate de 0x0 entre a seleção brasileira e o México, a torcida que compareceu ao FIFA FanFest nesta terça-feira, 17 de maio, na Praia da Ponta Negra, não perdeu o bom humor. Cerca de 20 mil pessoas participaram da festa, que teve como atração principal o cantor nacional Zé Cabaleiro. Entre o público estava o camaronês Ivis Rapp, que veio a Manaus assistir o duelo entre a seleção de seu país contra a equipe da Croácia. Ele elogiou a recepção dos manauaras. Durante o evento, algumas ocorrências foram registradas pela polícia militar. Mais de 20 pessoas foram furtadas.